Os nomes surgem como algo que nos dão, que a nós atribuem, e que se tornados com a construção que cada pessoa faz de si, a partir de quem se considera ser e da realidade que o cerca, aquilo que acatamos como nosso, o que mudamos, para o que melhor entendemos nos representar. Assim se dá com as pessoas, mas também com os povos e os grupos sociais. Eu escrevo isso logo no começo do meu capítulo do livro História do Movimento LGBT no Brasil, que é esse capítulo aqui, Travessias, Caminhos da População Trans na História. Aqui é o livro. Importante, nos 40 anos do Movimento Organizado LGBT no Brasil, da Lama e da Editora, organizado pelo James Green, Renan Quinalha, Marcio Caetano, Marisa Fernandes, vários autores aqui. Por que eu citei esse trecho? Esse trecho sobre a ideia do nome, o conceito do nome, do próprio nomo, do próprio em latim, é para falar da importância de conversarmos sobre nomes. Nomes não são apenas, muitas vezes, tratados principalmente por grupos. Quando se fala de nomes de pessoas de grupos discriminados, geralmente se tira a ideia de que a pessoa tem um nome próprio. Historicamente, várias populações não se deram os próprios nomes enquanto grupos sociais, foram outros grupos que lhes deram os nomes. Quando a gente discute questões das relações étnico-raciais, a gente sempre fala, os povos africanos que foram traficados para a América, explorados, escravizados, eles não se chamavam negros. Negro é um termo criado pelos europeus para rotular e extradipar populações africanas. No Brasil, em outras nações, nós ressignificamos para que o ser negra, ser negro, fosse motivo de orgulho. Mas houve um processo de ressignificação desse nome, como tem sido ressignificados outros termos, outros nomes, como indígenas, e daí chega na população trans, que não foi o nome que a população trans se deu. Foi um nome que a população cisgênera, que especialistas, que pessoas cisgêneras deram, pessoas que não são trans, deram para pessoas trans. E isso antes, o próprio termo travesti, que foi criado na Itália, surgiu no século XVI, na Itália, século XVI, XVII, com um sentido pejorativo, e que hoje é ressignificado. Travesti não é insulto, travesti é um reconhecimento de uma identidade histórica, e não apenas como foi construído historicamente, como se fosse apenas uma forma de uma pessoa se transvestir. Esse é o termo original, que veio do latim, que os italianos usaram, como se fosse um excesso de roupa, um vestir enganoso. As pessoas têm a ideia de travestido, travestida como falsidade. Isso foi surgindo nos diferentes movimentos do termo na Europa, do século XVI, XVII, XVIII. Esse tempo foi da Itália para a França e na Inglaterra adquiriu a ideia de falsidade, de travesti da justiça. Então, quando a gente fala de população trans e de nome social, nós estamos falando de um tema histórico muito importante. O termo nome social é recente. Ele vem de uma política dos anos 90. Então, nos anos 90, o movimento das travestis, o movimento histórico no Brasil, ele se organizou e exigiu, por mais que não necessariamente tivesse uma identificação de gênero feminina na época para as travestis, elas já lutavam para serem reconhecidas por nomes femininos. É uma tradição histórica das travestis no Brasil, no mundo, das mulheres trans, das pessoas transfemininas, para serem reconhecidas por nomes femininos como homens trans. Pessoas trans masculinas têm lutado para serem reconhecidas por nomes masculinos, pela identificação com gênero. E aí, é importante citar aqui, sobre esse caso, algo que a nossa matriarca do movimento de travestis, Giovanna Beibe, Giovanna Beibe Cardoso da Silva, fala no livro Bajo Baudara, que é um resumo histórico do nascimento do movimento de travestis no Brasil. Giovanna explica exatamente isso, que nos anos 90, o movimento das travestis, por meio da ASTRAL, da Associação de Travestis Liberados aqui do Rio de Janeiro, foi a primeira organização social do movimento de travestis na América Latina, foi fundada em 92, e do Ant-Lights, os diferentes encontros do movimento trans travesti do Brasil, de enfrentamento à AIDS na época, por isso esse termo Ant-Lights, e que se tornou um movimento muito além da questão da epidemia do HIV e AIDS. E aí, elas realizaram várias discussões em congressos, e fizeram inclusive uma reunião, que eu quero citar aqui, com o deputado Fernando Gabeira, com as deputadas Elô Neida e Studert, Jurema Batista, e Cida Diogo, e várias lideranças políticas, tanto legislativo, municipal e estadual do Rio de Janeiro como federal, como Fernando Gabeira, para discutir um projeto de lei, propondo na Câmara Federal uma carteira de identidade que tivesse um campo para o codinome, o termo na época era codinome, para que as travestis tivessem uma identificação, alguma forma de identificação nos documentos, nos registros oficiais. Daí surge a ideia de nome social. Então, muitas vezes, o nome social tinha sido usado pela mídia como nome de guerra, ou pelos registros de polícia como codinome, apelido. Então, tem um histórico que explica porque ainda hoje há quem veja nome social quando se refere à população trans como se fosse apelido, como se fosse codinome, como se fosse nome de guerra, e não é. Essa é uma construção para um reconhecimento de identidade, como a Giovanna explica aqui. Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque, fundamentalmente, tem uma situação que espero que ninguém siga esse exemplo tenebroso, que é considerar que nome social seria apenas um apelido, uma brincadeira, uma piada. Nome social não é piada. Nome social não é brincadeira. Em 2018, nós avançamos para além da questão da política do nome social, quando o Supremo Tribunal Federal, o STF, aprovou, em 1º de março, o direito da população trans de, por unanimidade, aliás, que pessoas trans pudessem se identificar nos cartórios sem necessidade de patologização, sem terem que se medicarem, sem terem que passar por procedimentos cirúrgicos de intervenções corporais, apenas se reconhecendo enquanto pessoas trans pudessem ir em cartórios e retificar o seu nome e registro civil, o seu nome e sexo, porque o Brasil, ao invés da ideia de fato ser gênero, usa o termo sexo nos documentos. Então, nos documentos, na verdade, tem o nosso gênero, como ele é reconhecido, como ele é identificado, tá? Mas está com o termo sexo. Mas, de qualquer forma, factualmente, pessoas trans podem ir no cartório dizer, olha, eu sou uma mulher, me reconheço como mulher, sou reconhecida como mulher, tá? E preciso retificar isso nos seus documentos. Então, a pessoa pode proceder. Em cada estado, se luta para que as pessoas tenham menos ou nenhum custo para poder retificar os seus documentos. Então, o próprio Supremo Tribunal Federal, com esse marco histórico, reconheceu o direito à identidade, o direito fundamental à autodeterminação de gênero das pessoas trans. Não era só um nome, como você chama a pessoa trans, né? É um nome, é a própria identidade, é o reconhecimento de que você tem um nome próprio. Você não é apenas o negão, como muitas pessoas chamavam, né? Ou ainda chamam alguma, sem se referir, nem saber o nome próprio do indivíduo, da pessoa, né? Não é a travesti, não é aquela mulher, aquela mulher gorda, aquela mulher negra, é aquela mulher gorda, travesti, preta, que tem um nome. Um nome próprio. Não é aquela pessoa com deficiência no vazio. É uma pessoa com deficiência que tem um nome próprio. É um indivíduo, né? E aí, quando você vê influencers ou outros sujeitos, utilizando de uma política que avançou, que é a do nome social, que é diferente do que eu falei agora do nome civil, porque o nome civil é um direito de retificação. Muitas pessoas trans não é tão simples assim retificar o nome civil. E algumas também não querem retificar necessariamente o nome civil, né? O nome como está nos registros oficiais e o sexo nos documentos, porque esse é o registro civil, tá? Então, tem a política do nome social, como eu citei, já vem desde os anos 90 essa discussão. E muitas instituições avançaram antes mesmo de haver decisões do Supremo, como o nosso legislativo é extremamente retrógrado e não é de hoje, né? De algumas décadas é o poder mais retrógrado em termos de direitos das minorias. O judiciário teve que se posicionar porque faltava uma legislação que se consolidasse sobre o direito de pessoas trans serem conhecidas como se apresentam. Eu vou ler um trecho de uma reflexão muito importante do que é trazido no livro do Caio Pedra, Cidadania Trans, O Acesso à Cidadania por Travestis Transsexuais no Brasil, da APRIS Editora, que ele fala o seguinte, referir-se a uma pessoa trans pelo seu nome de registro, em claro de respeito à sua expressão de gênero, e aqui entenda assim, expressão de gênero é a forma como ela expressa o seu gênero, tá? É diferente da identidade de gênero, não importa a sua identidade de gênero, tem diferentes formas de expressão de gênero. Você pode ser um homem que se expressa de forma feminina, uma mulher que se expressa de forma masculina, tá? Mas, ele acrescenta aqui, ou diz respeito à sua identidade de gênero, né? Porque ocorre muitas vezes que a pessoa sabe que aquela é uma mulher trans, sabe que é uma travesti, mas trata no masculino. Sabe que é um homem trans, sabe que é uma pessoa transmasculina, mas trata no feminino. É perverso, é uma perversidade, isso não tem graça, isso não é piada, isso é uma violência. Então, ele acrescenta aqui que quando uma pessoa faz isso, e, inclusive, quando, porque aqui é o caso do nome de registro ainda não ter sido retificado, entenderam? Então, ainda é um nome social. Tem pessoas trans que já retificaram há muitos anos o nome social, já tem um nome de registro, elas não têm um nome social, elas já retificaram, mas tem pessoas que usam o nome social, tá? Só porque tem essa confusão, às vezes. Então, muitas pessoas, quando fazem isso, evocam quando tratam uma pessoa trans. Pelo nome de registro que não foi retificado, ou seja, ou trata no masculino uma mulher trans, uma travesti, ou trata no feminino um homem trans, uma pessoa transmasculina, essa pessoa pode evocar nas pessoas trans experiências do passado que não mais condizem com a sua atualidade. É uma forma de ignorar os processos autônomos, de construção subjetiva e identitária do indivíduo, do sujeito. E de negar a essas pessoas o direito de exercer sua autonomia, de se autonomear e de atribuir a si uma identidade. Então, é uma violação muito grande. É uma extrema violação da vida. E, para além disso, quando os sujeitos brincam com esse direito, quando usam nome social, porque não querem retificar o registro civil, porque são pessoas cisgêneras, né? Temos pessoas cisgêneras, pessoas que não são trans, pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi atribuído quando nasceram, que por brincadeira, por confundirem identidade de gênero com expressão de gênero, tá? Que acham que ser travesti ou mulher trans é um enfeite, é uma brincadeira, uma performance artística, que confundem um drag queen, simplesmente abusam de uma luta histórica, de pessoas que estão morrendo, que foram julgadas desde a Inquisição neste país, com os corpos africanos trazidos, corpos quimbandas, travestis, trans, LGBTs historicamente, corpos indígenas, corpos brancos europeus, todos trans, com o nome que a gente usa hoje, mas com outros nomes, que morreram, pessoas que foram queimadas, assassinadas, perderam vida, pessoas que tiveram amores destruídos simplesmente por serem trans, porque tiveram seus companheiros, companheiras, pessoas que as apoiavam, famílias que ridicularizavam e eram ridicularizadas por terem um parente trans, um amigo trans, um irmão trans, um amor trans, uma pessoa amada trans. E onde que se reconhece essa luta secular quando você, quando essa pessoa, esse indivíduo desrespeitoso e irresponsável comete um crime de falsidade ideológica, assume e com o silêncio do Estado um nome social por meio de um registro, um documento oficial, tá? Estou falando de pessoas que utilizaram um nome social num registro oficial simplesmente porque queriam colocar um nome porque é divertido, porque lacra na internet, porque aparece... Olha o nível, o baixo nível de elaboração de respeito à vida que tem ocorrido na internet. Isso não é brincadeira. Nome social não é piada. São as vidas das pessoas. Então isso é um crime e eu exorto os movimentos sociais organizados, as instituições, saibam denunciar, gente. Encaminhe para as instituições, para as organizações. Tem Ministério Público. No Rio de Janeiro tem Delegacia de Crimes Raciais e dos Direitos da Diversidade. Tem a decradir. Tem que ser denunciado a decradir. Tem que ser denunciado ao Ministério Público do seu Estado se o seu Estado não tem uma delegacia especializada em crimes de discriminação, em crimes contra a população LGBT, contra a diversidade sexual de gênero, ou até mesmo crimes raciais pode ser denunciado isso. Não fica passando para influencers, né? Para pessoas famosas, para o seu colega, para o professor que sabe. Passem para as instituições responsáveis. Porque isso é um crime de falsidade ideológica. É um crime contra pessoas trans, pessoas que têm lutado para serem reconhecidas com a sua identidade. E isso só fortalece fundamentalistas religiosos e políticos que têm ocupado espaços de poder para retirar as nossas vidas, para retirar direitos, para impedir que pessoas trans vivam, que pessoas trans inclusive usem banheiro. Como se pessoas trans fossem um perigo. Não que as pessoas trans assassinadas, todos os anos no Brasil, estupradas, violentadas, não fossem violentadas por pessoas cis, inclusive por causa de pessoas que fazem piadas, que nos colocam em programas humorísticos, que nos tratam como uma piada, como um ridículo, e não como sujeitos de direito. Como pessoas amadas, amantes, lindas, belas e inteligentes. Então tenha muita atenção com isso. Se você vê uma situação dessa, denuncie. Falem com a pessoa. E eu exorto, no caso específico do Rio de Janeiro, o DETRAN, o Ministério Público, a decradir que tomem uma ação. Porque isso é uma irresponsabilidade. Uma pessoa conseguir um documento do Estado com um nome social, não sendo uma pessoa trans, simplesmente porque quer aparecer com um nome feminino, um homem, um homem cisgênero, não importa sua orientação sexual, ou um nome masculino. Simplesmente fica divertido. Enquanto pessoas trans estão sendo demitidas ou não conseguem trabalho, crianças e adolescentes trans não podem usar o próprio nome numa escola, mesmo tendo uma lei federal determinando que crianças e adolescentes trans têm direito sim ao nome social nas escolas. Porque muitos ainda não retificaram o registro civil. É sobre isso o recado. Acho muito importante. Pensem e ajam. E não queiram que as pessoas parem de querer lacrar em cima de corpos de pessoas trans. Muito obrigada.